Boa tarde, meu nome é Bruno, sou proprietário do restaurante Cantina Fratello, aqui na Avenida Silva Lobo. Sou cliente da Foco há 10 anos, desde o início da empresa. Gosto muito da empresa, a empresa sempre me atendeu no que eu precisei aqui, a questão de dedetização, a questão de controle de pragas deles é muito bem feito. A empresa sempre me atendeu no que eu precisei e a questão de a responsabilidade deles, eles mesmos fazem o controle certinho, eles me ligam, eles já deixam todo agendado o dia correto que vai vir, eu não preciso preocupar a documentação necessária que a prefeitura, a fiscalização sanitária exige, eles já emitem todas as dedetizações, já deixam comigo. É uma empresa muito competente, uma empresa que está no mercado há 10 anos, e eu indico essa empresa para qualquer um, já indiquei inclusive para muitos amigos, muitos conhecidos. Vale a pena trabalhar com a Foco.